Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo de cenoura, que é uma massa profissional. Eu quero mostrar pra vocês como que eu faço esse bolo, pra vocês começarem a fazer os seus bolos caseiros de cenoura, pra começar a vender e fazer o maior sucesso. Essa massa é uma massa super simples de fazer e sério, gente, ela fica perfeita. Eu quero mostrar pra vocês porque vocês precisam fazer esse bolo e começar a vender bastante bolo aí na sua casa. Antes de começar a receita, eu quero mostrar pra vocês as formas que vocês podem estar utilizando pra fazer os bolinhos aí. Se você quiser fazer esse bolinho pra vender, essa forminha de furo no meio é a ideal. Ela tem 16cm. Então essa receita que eu vou passar dá certinho pra essa forma. Ou essa forma aqui também, tá gente? Essa forma retangular, ela tem 20x30. Então dá também certinho pra receita que eu vou passar pra vocês. Se vocês quiserem fazer um bolo numa forma maior, aí você vai precisar dobrar a receita, tá? Mas aqui, olha, essa referência é a referência de forma ideal pra essa massa que eu vou mostrar pra vocês agora. Porém, eu vou fazer nessas forminhas, hoje eu quero fazer mini bolos vulcão. Vai ser uma nova opção aí que eu quero deixar pra vocês com essa massa de cenoura. Vai ser mini bolo vulcão. E por que eu quero fazer nessas forminhas? Pra você que está chegando agora e não está entendendo, eu vou fazer sexta de café da manhã pra vender no dia das mães. Então, por se tratar de sexta de café da manhã, eu quero fazer um bolinho individual. Tá? Então eu vou fazer mini bolos vulcão de cenoura. Vai ser o máximo. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Então fica comigo pra você me acompanhar nessa receita e bora pro vídeo. E pra começar, gente, eu quero falar com vocês a respeito do ingrediente principal da nossa receita, que é a cenoura. Você vai precisar de uma cenoura, tá? Essa cenoura eu considero uma cenoura grande. Então você pode estar utilizando uma só. E em peso, ela deu 156 gramas. E aqui eu tenho 156 gramas de cenoura também, porém cozida. Então eu quero deixar pra vocês aí essa receita feita com a cenoura cozida. Pra mim, na minha opinião, o bolo, ele fica mais laranjinha, tá? Então é por isso que eu gosto de cozinhar a cenoura. Além de triturar mais fácil aqui no liquidificador. Eu cozinhei essa cenoura por 10 minutinhos, né? Eu já levei elas assim, picadinhas pra panela, né? Pra cozinhar mais rápido, por 10 minutinhos. Então fica aí de opção. Experimenta fazer o seu bolo de cenoura com a cenoura cozida, pra vocês verem a diferença. Tá? Então lembrando, a quantidade é uma cenoura grande. Então vamos começar. Vou colocar aqui no meu liquidificador. 3 ovos. 50 ml de óleo. Óleo de soja mesmo, você pode usar o óleo da sua preferência. 120 gramas de açúcar refinado. E nessa hora, não altere a receita, gente. Eu sei que vai ter gente que vai querer alterar e colocar um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de óleo, mas não precisa. Sério, essa quantidade, ela fica perfeita pra sua massa ficar profissional. Fica super equilibrado. Então não tem pouco açúcar, não tem pouco óleo. Pode experimentar, fazer desse jeito que vocês vão ver. Vocês vão ficar surpreendidos com essa receita, com esse bolo. Fica perfeito mesmo. Então não altera a quantidade, a não ser que você queira fazer o dobro. Aí você pode dobrar a receita. E agora eu vou acrescentar 156 gramas de cenoura cozida. Por enquanto é só isso. Vou levar pra triturar. E eu deixo isso aqui batendo no liquidificador, gente, por 3 minutos. Os contadinhos no relógio. Pra ficar bem trituradinho mesmo. Então, assim que eu terminar ali o meu prazo de 3 minutos, eu volto pra gente continuar a receita. E olha, bolo de cenoura é muito fácil de fazer, né? Vem comigo. Já bati aqui, olha, a minha mistura, tá? Deixei batendo por 3 minutos. Agora eu vou transferir aqui essa mistura para um bolo, porque não dá pra bater a farinha de trigo no liquidificador, tá? Eu já vi que caiu um pedacinho de cenoura aqui, gente, eu vou retirar. Esse meu liquidificador, ele é muito fraquinho. Então, você certifique-se aí, né? De que você conseguiu bater tudo bem certinho. Olha só, ficou um pedacinho aqui sem bater, tá vendo? Mas tudo bem. Agora, dando continuidade aqui à nossa receita, eu tenho 130 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou peneirar aqui essa farinha de trigo pra ficar bem mais fácil de misturar. E já vou colocar aqui junto, gente, uma pitadinha de sal. Olha só, uma colherzinha... Na verdade, eu tenho aqui meia colherzinha de café de sal, tá? É bem pouquinho mesmo. Vou peneirar aqui. Vou misturar aqui agora com o auxílio de um fuê, de baixo pra cima, até agregar toda essa farinha. Ficar uma massa bem homogênea. Já agreguei aqui toda a farinha de trigo na minha massa, gente. Agora, é só acrescentar o fermento. Eu tenho aqui 12 gramas de fermento químico. É uma colherzinha de sopa rasa, tá? Não precisa colocar muito cheia, não. 12 gramas de fermento. E agora, é só agregar esse fermento à massa, levemente assim. E já está pronta a nossa massa. Já deixei o meu forno pré-aquecendo, 180 graus, tá? Já untei as minhas forminhas, né? Nesse momento, você pode usar a forma que você preferir. Mostrei pra vocês aí algumas opções, né? De tamanhos ideal pra essa massa. E agora, é só colocar aqui a massa nas forminhas. No meu caso, eu vou colocar nas forminhas. E você vai colocar aí na forma da sua preferência. Eu vou utilizar uma balança pra poder pesar e deixar todas as forminhas com a mesma quantidade de massa, tá? Eu vou usar aqui o auxílio de uma colher, porque a minha forminha é muito pequenininha. Então, eu vou colocar com uma colher. E aqui serve de inspiração pra vocês, tá, gente? Quem quiser fazer também mini bolo vulcão, fica à vontade. Olha, eu vou arredondar aqui pra 50 gramas. 50 gramas de massa em cada forminha, tá? Dá uma leve batidinha. E já vou colocando aqui na forma, porque eu vou levar essas forminhas aqui dentro dessa forma. Vou pesar todos aqui. E essa hora, gente, precisa ser bem rapidinho, porque eu já coloquei o fermento na massa, né? Então, eu não posso demorar muito. Vou fazer aqui com todas. Já vou levar pra assar. E nós vamos fazer agora a cobertura desse bolo. Olha só, gente. Já vou levar essa primeira fornada aqui pro forno. E vou preencher as outras forminhas que sobraram, tá? Eu vou cronometrar mais ou menos 20 minutos no forno, de 20 a 25. E depois eu conto pra vocês quanto tempo que ficou lá assando, tá bom? E já volto com o resultado pra vocês. Gente, já finalizei aqui. Já assei todos os meus bolinhos, tá? Renderam 10 forminhas. Essa forminha, ela tem capacidade pra 100 gramas, tá? Eu vou deixar o link da loja onde eu comprei. Essas forminhas eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link na descrição. Pra quem quiser ir lá comprar também, tá? Essas forminhas dá pra você fazer pudim, mini bolinhos, assim. Olha só que gracinha, tá? Então, tem capacidade pra 100 gramas. Então, essa massa renderam aí 10 forminhas, 10 bolinhos, tá? Essas aqui já esfriaram. Aquela ali eu assei por último. E deixa eu dar uma dica pra vocês. Como não coube, né? Todos os bolinhos na mesma forma pra assar tudo de uma vez. Eu precisei deixar esses aqui esperando. E eu deixei dentro da geladeira, tá, gente? Pra poder o fermento não... Não perder o efeito dele aí, digamos assim, né? Então, eu deixei dentro da geladeira esperando. E depois eu coloquei pra assar. Ficaram 25 minutos no forno exatos, tá, gente? 25 minutos no meu forno. O meu forno é um forno elétrico. Então, o prazo aí vocês vão precisar ver de acordo com o seu forno. Agora, o que que eu quero mostrar pra vocês? Eu vou desenformar aqui o meu bolinho. Olha, a princípio, ele não sai assim com... Se você só fazer isso, tá? Eu usei um desmoldante caseiro. O desmoldante caseiro é excelente pra você desenformar bolos, né? Eles não grudam nada. Mas aí, o que que eu preciso fazer? Eu faço assim, olha. Dou leves batidinhas na minha mão mesmo. Só pra ele soltar das laterais. Ó, já senti que já está solto. Tá? E aí, você consegue desenformar. Olha, sem grudar nada. E deixa eu mostrar pra vocês, gente, a maciez aqui desse bolinho. Olha como que ele é fofinho. Olha que gracinha que fica, gente. Olha. É muito fofinho, tá? Essa massa, como eu falei com vocês, é uma massa profissional. Ela fica perfeita e simplesmente maravilhosa. Tá? Então, olha. Os bolinhos já ficaram prontos. Agora eu vou desenformar todos. E aqui eu tenho também o meu brigadeiro em ponto de recheio, tá? Eu não gravei fazendo brigadeiro, gente, porque eu já tenho vários vídeos aqui no canal fazendo esse mesmo brigadeiro. Eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição, tá? Pra quem quiser saber como que eu faço meu brigadeiro no ponto de recheio, é só ir lá depois e conferir eu fazendo esse brigadeiro aqui. É o mesmo brigadeiro, tá? Agora eu vou colocar esse brigadeiro aqui na manga de confeitar e vamos confeitar aqui os nossos mini bolinhos vulcão de cenoura. Eu estou apaixonada por esses bolinhos. Ficaram muito lindinhos. Ah, e eu vou mostrar pra vocês também a embalagem que eu vou usar, tá? Olha só, gente. É muito fofinho. Voltando aqui, gente, pra dar continuidade. Agora eu vou colocar a cobertura aqui dos meus mini bolos vulcão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou meu brigadeiro. Quero dar uma dica pra vocês. Eu fiz esse brigadeiro em ponto de recheio. Só que é em ponto de recheio, gente, de bolo no pote, tá? É um brigadeiro mais cremoso que eu gosto de fazer. Porém, pra ele ficar mais fluido assim, olha, depois que ele esfriou, ele ficou um pouquinho mais firme. E pra trazer essa fluidez de volta, eu coloquei um pouquinho só de creme de leite e misturei bem. Tá? Se você misturar bastante assim, ele já volta um pouquinho mais a fluidez dele. E assim fica mais fácil de colocar aqui nos nossos bolinhos. Eu coloquei aqui nessa vasilhinha aqui, que tem esse bico, pra evitar de ficar sujando demais aqui a minha embalagem, tá? E deixa eu mostrar pra vocês como que eu coloquei os meus bolinhos aqui na embalagem. Olha, essa embalagem, ela é a P640. Eu vou deixar a referência dela bem certinho na descrição do vídeo. E ela coube certinho aqui o meu bolo, tá vendo? Eu comprei assim, com a medida certa, né? Eu levei a minha forminha, a forminha de alumínio, eu levei na loja e busquei uma embalagem que coubesse aquela forminha dentro. Essa daqui ficou perfeita, estão vendo? Então, cabe certinho. E aqui, o que eu fiz? Eu desenformei todos os meus bolinhos, como eu mostrei pra vocês, olha. E virei o bolinho de cabeça para baixo. Isso fica muito a critério, tá, gente? Mas, normalmente, bolinho vulcão, a gente usa a parte de baixo mesmo dele. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse bolinho aqui, olha. Esse bolinho, ele foi um dos últimos que eu fiz. Lembra que eu deixei dois por último? E eu percebi que eles ficaram mais cheinhos, estão percebendo aqui? Eu achei que ficou lindo o formato dele. Porém, não adianta muito, né? Esse formatinho vai ficar de cabeça pra baixo, mas eu só queria mostrar pra vocês como que eles ficaram um pouquinho diferentes dos outros. Eu acredito que seja porque sobrou um pouquinho de massa, né? E aí, não ia dar pra preencher mais uma forminha. Eu coloquei mais de 50 gramas nessa. Então, ficou mais ou menos 56 gramas de massa. Aí, ele ficou um pouquinho diferente. Mas, tudo bem, não tem problema, não. Eu vou virar ele de cabeça pra baixo também. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui em um pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E, nessa hora, você pode estar utilizando um saco de confeitar. Eu ia usar um saco de confeitar, mas achei melhor fazer assim no bico dessa vasilinha mesmo, que vai ficar melhor. Ou pode ser na colher também, tá? Com a colher, você coloca também o seu chocolate. Eu vou pesar a cobertura também, tá? Quando a gente vai fazer alguma coisa pra vender, o ideal é que você pese tudo. Primeiro, pra você saber aí quanto que você está gastando com cada coisa que você for usar. E, segundo, pra ficar bem padronizado também, tá? Então, vamos pesando. E, segundo, pra ficar bem padrão. Eu vou fazendo esses movimentos aqui, gente, olha, pra poder o chocolate escorrer um pouco nas laterais. E eu gosto de deixar ele assim, olha, um escorrido natural, tá? Então, é só você fazer esses movimentos assim, olha, ou com a colher, que o chocolate vai escorrendo. Vou mostrar pra vocês como que eu estou fazendo, que é muito mais prático, olha. 36 gramas, de 36 a 40 gramas, tá? De cobertura. 36 gramas aqui já é o suficiente, tá? Fica bem preenchidinho aqui, olha. Agora, eu pego o meu bolinho e vou fazendo esses movimentos assim com ele pelas laterais, olha, pro chocolate escorrendo, está vendo? Aí ele vai ficar um escorrido natural. Não precisa mexer nele. Fica com um acabamento bonito, olha, não suja a lateral do seu potinho, tá? E fica, olha, pra vocês verem aqui, 36 gramas de cobertura foi o suficiente, tá? Agora, eu vou parar a minha balança. E vou colocar granulado, chocolate granulado. E aí, você pode decorar do jeitinho que você quiser, tá? Olha só, vou colocar 5 gramas de chocolate granulado. Isso aqui vai ser o suficiente. E assim fica o resultado do meu mini bolo vulcão de cenoura. Nossa, tô louca pra experimentar. Eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. E eu quero mostrar pra vocês como que essa massa fica por dentro. Lindo, né? E aí, fecha a embalagem. Essa embalagem aqui também ficou perfeita pra esse bolo. Olha só. E aqui você pode colocar a sua etiqueta, uma etiqueta de prazo de validade. E a validade desses bolinhos, gente, é a mesma validade de um bolo caseiro, tá? Três dias aí, no máximo, em temperatura ambiente mesmo. Não precisa levar à geladeira. Por esse motivo que eu não umedeço essa massa. Porque ela não vai à geladeira, tá? Então, não é pra umedecer mesmo. Porque senão a gente azeda a massa, né? Bolos umedecidos com caldas são bolos que vão à geladeira. E esse bolinho aqui, você vai fazer com ele a mesma coisa que você faz um bolinho caseiro. Deixa bem fechadinho aqui na embalagem. E tem aí uma validade de consumo até três dias. Porque aí você ainda vai consumir um bolinho fresquinho, macio, tá? Passado disso, não é que ele perde a validade. Mas ele já não fica muito ideal aí pra consumo. Já começa a ficar mais ressecado. Olha só. Deixa aí a sua cobertura cair naturalmente. E antes de mostrar pra vocês o resultado desse bolo, como que essa massa fica por dentro, eu quero contar pra vocês qual foi o meu custo. Deixa eu falar com vocês o seguinte. Olha, só a massa do bolo de cenoura, ela me custou R$ 5,39. Então, se você for fazer um bolinho caseiro, daquelas formas que eu te mostrei com fruto no meio, pra você vender, o custo desse bolo aqui na minha cidade, tá? Foi R$ 5,39. Como eu fiz vários mini bolos que eu mostrei pra vocês, essa massa, ela rendeu 10 mini bolos. Então, R$ 5,39 dividido por 10 dá R$ 0,54. Então, pra mim, cada bolinho custou R$ 0,54. A cobertura de brigadeiro, ela me custou R$ 10,20. E eu consegui também fazer, cobrir todos os 10 bolos. Então, eu dividi por 10 e deu R$ 1,02 de cobertura em cada bolo, tá? E o chocolate granulado, que eu usei 5 gramas em cada bolinho, me custou R$ 0,12. Então, totalizando, massa mais cobertura e o granulado, os três, cada bolinho passou a me custar R$ 1,68. Essa embalagem, eu paguei R$ 0,40 nela. Então, eu também estou contando com a embalagem, porque o meu bolinho vai nessa embalagem aqui na minha cesta de café da manhã. Então, com a embalagem R$ 0,40, esse bolinho passou a me custar R$ 2,08, tá? Então, R$ 2,08 é o meu valor de custo. E pra cobrar na cesta de café da manhã que eu vou fazer com esses bolinhos, eu vou colocar um valor de R$ 6,00. Então, fica como sugestão também de preço pra vocês. Lembrando, eu estou falando sobre os meus custos. Pra você calcular o seu preço de venda, você precisa calcular os seus custos, tá? Mas eu vou deixar como sugestão e vou fazer também pra mim, no caso, né? Esse bolinho, ele vai custar R$ 6,00 na cesta de café da manhã. Agora sim, eu vou mostrar pra vocês como que esses bolinhos ficaram por dentro. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver como que esse bolinho ficou por dentro. Normalmente, o cliente vai comer aqui nessa embalagem mesmo. Mas eu vou tentar desenformar ele aqui, porque eu quero partir ele ao meio pra vocês verem a massa, como que fica por dentro. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui sem fazer muita bagunça. E vou colocar no pratinho aqui pra vocês verem. Olha só, gente, que gracinha que fica. Desenformadinho. Agora vamos partir ele aqui pra gente ver como que fica. Olha só. Olha como que fica lindo, gente, por dentro. Gracinha, né? Olha só como que essa massa é fofinha. Olha isso, gente. Ela é muito maravilhosa. Pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão amar. Hum, nossa, gente, é muito fofinho. É muito fofinho, ó. É uma massa profissional mesmo. Hum! E ficou muito bom com a cobertura, viu? Esse brigadeiro também é uma delícia. Eu vou terminar de comer meu bolinho aqui. Daqui a pouco eu volto pra me despedir de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.